Música E no escritório onde eu trabalho e fico rico Quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor Em cada luz de mercurio, vejo a luz do teu olhar Passa as praças viadutos, nem te lembras de voltar De voltar, de voltar No corco voado, quem abre os braços sou eu Copacabana, esta semana o mar sou eu E as borboletas do que fui pousam demais Por entre as flores do asfalto em que tu vais E as paralelas dos pneus na água das ruas São duas estradas nuas em que foges do que é teu No apartamento, oitavo andar, abro a vidraça E grito quando o carro passa Teu infinito sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu No corco voado, quem abre os braços sou eu Copacabana, esta semana o mar sou eu E as borboletas do que fui pousam demais Por entre as flores do asfalto em que tu vais Not a way, no way, no way, no way, no way E as borboletas do que fui pousam demais 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 E as borboletas JK O que é isso?